O Pedro Gouveia, que festa maravilhosa! Eu ouvi uns comentários aí de uma briga de Pedro Gouveia com um rapaz de fora da cidade. Parece que Pedro perdeu a cabeça. Desiste, Ramiro. Acho que alguém vai depor contra Pedro? Numa terra em que o poder não dá satisfação a ninguém. Quem é daqui do sertão já nasce sabendo que não pode mexer com gente grande, não. Perguntas sem respostas são uma arma perigosa. Fique tranquila que daqui a pouco esse todo no lado vai aparecer. Dê um desconto. Se fosse teu irmão que tivesse desaparecido, o senhor daria um desconto também? Vou ter que dar um cara de boca na menina, tá bem? O senhor mandar? Tu não pode ir comigo, garota. Segunda, dia 23. Estreia a nova supersérie. A garota tá na minha mira. Atira. Onde nascem os fortes. Onde nasce as mu�� stages de distância.